Música E aqui nesse controle eu tenho Mugina Música Música Marol Música Aceleração Música 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 Fala pessoal do Planeta Caminhão, tudo bem com vocês? A gente veio aqui para uma pista de teste da Mercedes-Benz para conhecer alguns caminhões com tecnologias autônomas. São três tipos, uma totalmente autônoma, semi-autônoma e um por controle remoto. A gente andou nesses caminhões, controlamos esses caminhões e vamos contar tudo para vocês. Vem com a gente! Música 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 Então aqui é o painel, onde ele vê até o circuito, né? Ele vê o caminho todo que ele vai fazer. Então, como o Fernando contou para a gente, se precisa intervir, aparece ali alguma mensagem e aí também, concluindo o trajeto, também aparece a informação para ele. Quando você chega no final do trajeto, se você tem uma curva muito acentuada, ele vai dar para você um alarme sonoro aonde que o operador vai intervir e fazer a atuação. E aí, nessa operação de cana, por exemplo, tem alguns obstáculos ou algumas interferências que podem aparecer durante o trajeto ou até, tipo, imprevistos não acontecem nesses casos aqui? Música Ele vai fazer a leitura no arquivo que foi projetado lá no plantio. Então, se houve um desvio um ano após o plantio, que é a época da colheta, pode ser que sofreu alguma alteração naquele ambiente. Pode ser que choveu, formou uma pequena erosão. Aí ele vai precisar intervir e fazer o desvio por questão de segurança. Aqui ele está avisando o fim da linha de plantio, que seria o fim da linha de colheta, que a gente está chegando no final daquilo que eu simulei, que é o que é projetado lá na lavoura e é colocado o arquivo aqui no monitor. Então, esse aqui, pessoal, é o semi-autônomo, né? Como ele estava explicando, as intervenções acontecem somente em caso de necessidade e também de manobra no final do trajeto, mas durante todo o processo, a aceleração e a condução é feita de forma automática. Ele está ali só acompanhando e tal. Vocês vão dar uma olhadinha aqui no painel de controle do caminhão, do modelo Axor. Quantas toneladas tem esse aqui? Essa aqui é com capacidade de 20 toneladas. E esse sistema ele opera em outros caminhões mais pesados também ou esse aqui é para esse tipo? A gente tem esse mesmo modelo para capacidade de 30 toneladas. Esse aqui é 8x4 para 30 toneladas, 10x4. E esse tipo de operação é só para canavieiro ou tem para outras aplicações também? Para canavieiro, a gente já está no mercado florestal e também estamos com um protótipo para a área de grãos. Bacana. Aqui, ó, bem interessante. Aí chegou no final da linha, anunciou, eu vou fazer a simulação do que seria se eu estivesse atravessando um carreador. Legal. Que é entrar para uma área de plantio seguinte do que é onde a gente iniciou. Então, finalizou, você vai começar de novo, teoricamente? Porque seria uma simulação de a gente atravessando, a gente fala na lavoura, carreador, né? Que é aquela divisa de um talhão de cana para o outro. Aí aqui... Parou. Uma doce. A alavanca, isso aí. Obrigadão, viu, Fernando? Obrigado a você. E aí A alavanca, isso aí é um talhão de cana para o outro. A gente está aqui com o Rannick Guidolini, da Lume, que é a empresa que projeta a tecnologia desse caminhão. Esse aqui é um caminhão totalmente autônomo, né, Rannick? Ele é diferente daquele que a gente estava vendo antes, né? Exatamente. E se dispensa a necessidade de um motorista presente dentro do veículo. Também tem sensores embarcados que permitem que o sistema observe o ambiente ao redor do veículo, né, para tomar as decisões, como, por exemplo, desviar de um obstáculo. Ou mesmo reconhecer e lidar com o pedestre. É, a gente está vendo ali uma simulação, né, na hora que o caminhão passar ali vai dar para ver melhor. Mas ali tem um bonequinho, não vê se a gente consegue ver ali, que vai simular um pedestre ameaçando atravessar um local que, teoricamente, não é permitido, né? Então, ali ele vai reconhecer o pedestre, é isso? Isso, exatamente. Aí ele vai identificar o pedestre, ele para e faz o tratamento, né, do pedestre. E como ele identifica o pedestre e não inicia o movimento de travessia, aí ele continua a sua trajetória. E esse aí, esse caminhão, ele é, como a gente falou, totalmente autônomo. Então, o operador, ele não tem intervenção nenhuma, né? Exatamente. Só para dizer para o caminhão para onde ele tem que ir. O caminhão faz um despacho, né? E o caminhão segue uma rota para atender a demanda que foi solicitada. Esse não é o controlado por controle remoto, por radio controle? Não, exatamente. Não tem nenhuma necessidade, nenhuma pessoa controlando, nem de conexão com a internet. Nem de nenhum tipo de conexão. Tudo que ele precisa procurar vai embarcar no próprio veículo. Então, o circuito é criado e é inserido na programação, na inteligência do próprio caminhão, é isso? Exatamente. E aí, ele vai e opera. É que não dá para ver, mas o chão tem o rastro certinho. Ele passa sempre pelo mesmo lugar. O Rani que estava está explicando que em algumas operações, eles precisam mudar, né? Para não fazer buraco na pista. Esse modelo é o Atego. Você tinha falado para mim por que o Atego? Porque ele é adequado à operação da IP, né? Que foi o primeiro cliente a adquirir essa tecnologia e o transporte interno de produtos dentro da fábrica matriz da IP em um parque. E esse sistema autônomo, né? Da Lume é o único na América Latina, como você falou, né? Exatamente. O único que dispensa a necessidade de um ser humano, né? Interagindo com o leitor de qualquer forma. Legal, hein? É isso aí. A gente está aqui com o leitor de qualquer forma. Marcos Andrade, gerente de marketing da Mercedes, que vai explicar um pouquinho dessas diferentes tecnologias dos caminhões. Marcos, muito obrigado, viu, pelo convite. Conta para a gente. Primeiro, qual é a ideia, né? Dessa experiência. E quais são as diferenças desses três tipos de veículos? A Mercedes-Benz hoje é uma referência em veículos autônomo do Brasil. A gente já tem mais de 1.100 caminhões em operação efetiva, né? Então, isso que era um sonho há cinco anos atrás, surgiu da parceria com a Gruner e agora é uma realidade com esses 1.100 caminhões que já rodam, já produzem de uma forma extremamente eficiente. E a gente tem investido de forma muito sistemática. O nosso objetivo é continuar com a liderança e manter e ser reconhecido como referência, de fato, em automação no mercado brasileiro. Quais são as tecnologias que a gente tem investido? Inicialmente, a tecnologia com a parceria com a Gruner, que a gente chama de veículo semi-autônomo, onde você tem ainda dentro da cabine o motorista e a tecnologia vem para auxiliar e o motorista para ir para a supervisional, para complementar a operação. Então, tipicamente na operação da Gruner ou da cana-de-açúcar com o caminhão Gruner ou com a máquina Gruner, que a gente, na verdade, a Gruner é muito mais do que o autônomo, também é uma máquina que é transformada em diversos aspectos do ponto de vista mecânico. Mas essa operação, essencialmente, o motorista dirige o caminhão até a linha de corte, depois o sistema autônomo assume. Ele mantém uma precisão muito grande na operação do caminhão, na rota do caminhão, naquela linha de corte da cana e, finalizada essa rota, ele volta de novo para outra linha de corte ou ele leva o caminhão manualmente até o transbordo. Então, essa tecnologia, o motorista ainda está lá dentro. Ainda tem uma intervenção do operador. Ainda tem uma intervenção, ainda tem o operador, ainda está o motorista, mas, assim, qual é a grande vantagem? É a precisão. Então, o motorista, ele não conseguiria, especialmente quando você opera de noite, por exemplo. Imagina você, de noite, no meio do canavial, tendo que manter uma rota extremamente precisa e definida. A gente consegue, aí, precisão de 2 centímetros, 3 centímetros, mais ou menos, na operação. Então, é algo que um motorista humano não conseguiria. A grande vantagem é exatamente essa. Outras tecnologias que a gente tem. Veículo totalmente autônomo. A gente apresentou na FENATRAN 2022 e hoje também já é uma realidade. A gente tem quatro caminhões operando no centro de distribuição da IT. de forma totalmente autônoma, significa que o caminhão, ele possui uma série de sensores que vão monitorando o entorno, vão monitorando o ambiente. E esses sensores alimentam algoritmos que vão alimentando os diversos sistemas de atuação do caminhão, aceleração, frenagem, direção, de acordo com algoritmos que são desenvolvidos para aquela operação específica. Então, para criar essa inteligência, o caminhão faz esse trajeto primeiro dirigindo, de forma operacional. A gente tem todo um processo de mapeamento justamente do entorno, das eventuais ocorrências que podem acontecer, de como que é o ambiente. Isso tudo é mapeado, isso tudo são criados e ajustados aos algoritmos para a tomada de decisão. Então, você pode criar cercas de tomada de decisão, você pode criar algoritmos com procedimentos de acordo com cada situação que ele vai enfrentar. E qual que é a grande vantagem, no caso específico dessa operação logística na IP, é a precisão das manobras. Então, ali você tem uma situação em que você precisa manobrar uma carreta e colocar numa posição muito claramente definida e muito precisa na DOCA, porque eles também têm um sistema que faz automaticamente a descarga do caminhão e a carga do caminhão. Então, você precisa de uma precisão tão grande que os motoristas levavam muito tempo para fazer a manobra, para acertar certinho aquela posição. E agora você faz isso de forma autônoma e você tem um ganho de eficiência enorme, né? Porque são algoritmos matemáticos que estão ali dentro do caminhão e simplesmente o caminhão faz esse de primeira e ele consegue encaixar o... Então, é melhor tempo, menos combustível e menos manutenção. É, e tem uma grande vantagem, né? Que a gente, olhando aí do ponto de vista do motorista, né? A gente entende que é uma operação extremamente desgastante, porque apesar de ela ser em baixa velocidade, você imagina você operar um caminhão a 10 a 20 km por hora durante o dia todo, fazendo manobras o dia todo. É uma operação extremamente enfadonha, que pode levar a acidente justamente pela distração de estar em uma baixa velocidade. E na própria atuação do motorista, ao longo do dia, ele vai perdendo eficiência, ele vai errando as trocas de marcha, ele vai atuando de uma forma não econômica e isso traz o benefício econômico também. Isso ilustra, acho que uma linha que a gente tem trabalhado, que é justamente não de tirar o caminhoneiro da profissão dele ou acabar com a profissão de motorista, é o contrário. A gente entende que o motorista, ele tem que atuar nas atividades, nas operações, nas aplicações, onde faça sentido e onde a profissão do motorista seja valorizada. Quer dizer, não faz sentido o motorista atuando numa aplicação onde ele sofra desgaste, ou ele esteja exposto a risco, onde o risco de ele gerar um acidente seja muito grande. Então a ideia da automação é exatamente essa, com os diversos níveis, a gente oferecer mais segurança e o melhor conforto para o motorista. E o brinquedinho ali que vocês mostraram? O brinquedinho é uma novidade. Muito assim, uma coisa que, enfim, até os colegas aqui que já trabalham com caminhão há muito tempo ficaram surpresos, né? Literalmente, pessoal, é a gente operando um carrinho de controle remoto, né? Explica um pouquinho para a gente. Eu acho que isso faz parte até da nossa infância, né? Acho que o sonho de todo mundo era ter um carrinho de controle remoto. Eu passei por isso, né? Na minha época, eu nunca tive um carrinho de controle remoto. E eu tinha esse sonho e eu realizei com o meu filho e agora com o caminhão. Toneladas, apenas toneladas. É, uma pequena diferença de tamanho, mas o princípio é o mesmo, né? Então, na verdade, é um veículo rádio controlado. A grande vantagem, a tecnologia que a gente trouxe hoje é que você permite fazer o controle do caminhão usando os mesmos sistemas que são próprios do caminhão. Ou seja, com toda a garantia Mercedes, com toda a tecnologia com pós-venda Mercedes e com a garantia de durabilidade e confiabilidade que a gente oferece. Como que você faz isso? Através de uma interface eletrônica e essa interface eletrônica recebe os comandos do controle remoto, do joystick e manda para a cam do veículo, para o sistema eletrônico. E nesse sistema eletrônico processa os algoritmos e atua efetivamente na direção, na aceleração, na frenagem. No passado, a gente via muitos sistemas parecidos, onde você era obrigado a criar emuladores. Quer dizer, você criava, colocava uma série de pistõezinhos que simulavam a atuação do próprio motorista. Então, você colocava um pistãozinho para simular acelerando, um pistãozinho para simular freando, um sistema para virar o volante. E agora você substituiu tudo isso por uma caixinha eletrônica que recebe esse sinal eletrônico, esse comando do joystick. Isso é processado e atua diretamente nos sistemas originais do caminhão. E isso é uma grande vantagem para o cliente. Aonde que isso faz sentido? Eu acho que é sempre mais... Onde ele pode operar, né? Isso. Então, eu acho que tem primeiras operações onde existe muito risco. Inclusive, muitas vezes, legalmente, você não pode ter o caminhoneiro naquela região por uma questão de risco de acidente, risco de morte. Então, tipicamente, descomissionamento de barragens, por exemplo. Então, a gente tem zonas proibidas de ser humano. Então, você precisa mandar o caminhão atuando de forma autônoma. E a solução do controle remoto é uma ótima solução porque o operador pode ficar à distância e operando o veículo, ele consegue fazer todo o trabalho sem, obviamente, estar exposto ao risco. E qual a distância que dá para fazer esse controle? Eu acho que a evolução, né? Então, a gente tem visto uma evolução cada vez maior das distâncias. E pensando assim, de longo prazo, eu acho que a grande tendência, esse é o grande charme, acho, do controle remoto, né? A visão de futuro é que você tenha a sua equipe trabalhando numa cidade e consiga operar caminhões realmente a longa distância, a 50, 100 km de distância, 200 km de distância. O que é a grande vantagem disso, pensando na realidade brasileira? A gente tem muita mineração no Brasil, né? E a mineração normalmente está em regiões distantes de centros urbanos, onde é muito difícil você atrair uma boa mão de obra, onde é muito difícil você atrair um bom motorista para trabalhar com você, né? Ele não quer deixar a família, não quer deixar a sua terra natal. E ao ter essas tecnologias, você pode ter uma base numa cidade grande, onde os motoristas vão atuar todos os dias dentro da sua cabine de comando e operando o caminhão a 100 km de distância. Então, essa é a visão, acho que é o futuro, o caminho é para isso, baseado numa eletrônica cada vez mais moderna e eficiente, mais rápida, e uma conectividade cada vez maior, pensando em 5G, pensando em tecnologias de conectividade cada vez mais eficientes que estão chegando no Brasil. E aí, uma última pergunta. Para esse caminhão específico do controle remoto, existe a necessidade de um treinamento para quem vai operar esse caminhão? A Mercedes pensa em alguma coisa nesse sentido? Sim, eu acho que é importante. Operar o caminhão, obviamente, não é uma brincadeira. Então, acho que como base, como referência, normalmente é o próprio caminhoneiro mesmo que tem que operar. E por isso também, quando a gente pensa na profissão do motorista, isso é uma evolução da profissão, né? Então, ele pode estar dentro de uma cabine ou ele pode estar remotamente trabalhando. Mas a responsabilidade de estar com uma carga de 50 toneladas ou mais, ela continua sendo enorme. Então, a gente precisa ter realmente um operador treinado que consiga dirigir um caminhão de verdade, como se ele estivesse na boleia do caminhão dirigindo um caminhão. Pensando em negócio, a gente tem, primeiro, a gente tem uma consultoria de automação que a gente faz em parceria com o nosso cliente final. E o nosso objetivo sempre é entender como que funciona a operação do cliente e propor soluções que são integrar diversos parceiros, que passa por esses parceiros de, como a Lumi Robotics, que faz a parte do Cine Autônomo, a Gruner, que faz a parte do Cine Autônomo, outros parceiros para controle remoto, outros parceiros para treinamento, por exemplo. Então, a gente pode fazer uma solução completa e oferecer para o cliente uma solução que vai muito além do produto. Quer dizer, é uma solução realmente de automação e algo também muito importante, quer dizer, soluções de automação não existem de prateleira. A gente tem tecnologias diferentes que a gente, como Mercedes-Benz, integra e oferece uma solução completa para o cliente. Então, a ideia é entender qual a necessidade e aí desenvolver uma solução aplicada para aquilo. Isso, exatamente. Tecnologia. É tecnologia, vai muito além de um produto que você vai na concessionária e compra. É uma solução realmente completa. Personalizada mesmo. Personalizada. ol O que eu acho que você vai apronsar. Então, por favor, vamos lá. E aí pessoal, o que vocês acharam dessas tecnologias? Lembrando que a ideia não é substituir o caminhoneiro, mas sim oferecer mais segurança e outros tipos de operação. Então, comenta aqui embaixo o que você achou e não deixa de seguir o nosso canal. Valeu!